Ah, vai tomar no cu, velho! Porra, time! Bora, seus filhos da puta! Sai do mid, desgraça! Oxe, os caras estão vindo em 3 no top! Oxe, Lancelote pedrando lá, ó lá! Meu Deus do céu, dá surrender aí, mano! Muito bot no time, muito bot, dá surrender! Porra, meu irmão! Caralho, velho! Tem 3 no top, o Alucard ainda perdeu o buff lá, mano, na moral! Use essa espada do Lancelote pra costar o cu da Odete, filho da puta! Não serve pra nada!